Olá, está começando a Estação Cultura desta terça-feira, seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje eu converso sobre o Festival da Canção Aliança Francesa 2022, que está com as inscrições abertas. Também tem dica para quem gosta de cinema e quem toca para a gente aqui no estúdio é o Pedro Kassel. E você, por acaso, tem vontade de soltar a voz num concurso de música? Pois estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa. É um evento nacional gratuito, do qual podem participar tanto cantores amadores quanto profissionais. Em destaque, a diversidade do repertório musical francófono. Quem conta os detalhes para a gente é a diretora da Aliança Francesa de Porto Alegre, a Melanie Lebihan, que a gente recebe hoje no estúdio. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Melanie, aqui do Estação Cultura. Gostaria que você começasse contando para a gente um pouco da história do festival, de como ele surgiu e quais são os objetivos. Então, o festival começou em 2008 aqui em Porto Alegre e foi bem acolhido pelo público, um festival muito participativo. E como foi tão positiva essa experiência aqui em Porto Alegre que foi reproduzido ao nível nacional. Então, várias cidades estão participando no Festival da Canção. Esse ano temos seis cidades com a etapa regional e depois passamos à etapa nacional. E aí, como é que funciona para se inscrever? O repertório tem que ser em francês, tem a etapa regional, vai para nacional, quanto tempo leva, tudo isso? Explica um pouquinho passo a passo para a gente. Tá. Então, a filosofia do festival é promover a música francesa, mas nada impede que o cantor possa propor uma canção da autoria pessoal. Não vale é cantar em outras línguas estrangeiras, né? Mas vale ser da sua própria autoria. E aí, nessa etapa regional, temos dez selecionados. Aqui em Porto Alegre vai ser no Salão de Atos da URGS, com uma capacidade de público de mil pessoas, mais ou menos. Então, é sempre muito vibrante para os cantores de estarem nesse ambiente. E aí tem três prêmios para os três primeiros colocados. E depois, a segunda etapa é os ganhadores das seis cidades participando esse ano vão para a etapa nacional no Rio de Janeiro. A gente está vendo um pouquinho das edições anteriores aí, um apanhado. Inclusive, lembrando que as duas edições da pandemia, da fase mais forte de isolamento social da pandemia, foram realizadas aqui na TVR. É verdade. Isso mostra que a música une muito as pessoas, apesar de todos os obstáculos que foram vividos. A gente conseguiu manter o festival de modo online, de maneira televisiva, com o apoio da TVR. Mas funcionou 2020 e 2021 aqui nos estúdios. E agora, em 2022, a gente, toda a equipe gostaria de voltar com o presencial e ter essa vibração com o público. Claro. Esse contato com o público faz toda a diferença. E como vão ser as premiações? Sempre tem premiações com viagens para Paris, tem gravações incluídas também. E algumas novidades como um prêmio do público esse ano. Sim. A nível regional, para Porto Alegre, o primeiro prêmio é uma viagem para Paris, com hospedagem uma semana no hotel e café da manhã incluído. Gravação no estúdio de tal, de Porto, quatro horas incluídas também. E aulas de francês, um semestre na Aliança Francesa. O segundo prêmio, temos também o apoio da Chandon, com a visita privada na adega. Uma hospedagem na hostelaria Casa Curta, com jantar harmonizado com os espumantes. Direito a trazer um acompanhante também. E o terceiro colocado é um jantar no restaurante Suzanne Marie, que é de gastronomia francesa. E aí o Nacional, primeiro lugar, outra viagem para Paris. Se a pessoa que ganhar aqui de Porto Alegre ganhar o Nacional, pode levar um acompanhante para Paris também. E também a entrada no MAMA, Festival et Convention, que é o maior festival de música da França, em que todos os atores que gostam de música e fazem música, se reúnem. Bacana. E com também o segundo e terceiro lugar, também com gravações. Porque o objetivo também é de dar um up, digamos, uma força para pessoas que são amadoras ou jogam profissionais, mas querem ter uma carreira. Fora toda a visibilidade que o concurso traz também. Porque eu soube há pouco, pela Melanie, que a vencedora do ano passado foi parar no Rock in Rio? Que história é essa? É verdade. A Mariel Mota, com a banda Crème de la Crème, que é a banda que acompanha sempre o Festival da Canção, foram convidados pelo Rock in Rio para representar ali o palco mediterrâneo, o palco onde se honram alguns países com música cantada em outras línguas. E eles, a organização do Rock in Rio, viu a gravação aqui da TVE do Festival do ano passado e convidou a Mariel e a banda Crème de la Crème para participar esse ano. Eles estão voltando do Rock in Rio. Então, mostra também que dá oportunidade de participar no Festival. Com certeza. Então, vamos fazer um convite para que todos os interessados possam se inscrever. nos últimos dias. Termina na quinta. É, termina 15 de setembro. Estão todos convidados, né? Não vale só cantar no chuveiro. Agora vamos fazer o passo e ir para o palco. E é um ambiente muito legal, muito acolhedor. Então, não precisa ter aquela vergonha de cantar no palco. Todo mundo é muito bacana. E, então, participem. Os prêmios também são muito legais. Legal. Sucesso, então, com o evento. E muito obrigada pela entrevista aqui ao vivo. E agora é hora de ouvir a primeira canção com o Pedro Cássio. É com você, Pedro. Talvez eu vá para o Japão Pra ver o que é bom Nihon Talvez tenha perdido a noção E a 36 mil pés do chão Com o coração Na mão Pedi que parem Sem esse avião Mas lá nas praias do Pacífico Até sofrer é magnífico Feito uma luva em seda leve Um floco de neve Que cai a gota de água e sal Não sei por que Não posso ser sincera Se nos meus sonhos Eu te confesso A dimensão do culto circuito Que assombra agora Que assombra agora meu coração Se na minguante eu quero teu colo E na crescente eu quero teu beijo O que é que eu faço com esse desejo? Calei dos copos em rotação Mas lá para as bandas do Pacífico Até sofrer é magnífico Feito luar em Gunkandima Caiu lá de cima Pra me espatifar no chão Miracul Romance Shigiteiro no Miracul Romance Miracul Romance Shigiteiro no Miracul Romance Nihon Miracul Romance Tá aí, estamos ouvindo Pedro Cássio, nosso convidado musical de hoje no Estação Cultura Mas agora uma dica de cinema Até o dia 28 desse mês Você pode assistir gratuitamente A diversos filmes de terror No Cine Farol Santander A mostra o horror nos anos 80 Traz uma seleção de 16 longas metragens Com alguns dos mais marcantes personagens da história do cinema de horror Que seguem influenciando obras e recebendo ainda hoje Refilmagens e continuações Olá Estão aqui Os filmes do ciclo vão ser apresentados às 3h e às 5h30 da tarde A sessão das 17h30 do dia 22 de setembro exibe a bolha assassina E vai ser comentada pelo pesquisador de cinema e quadrinhos Marcelo Severo Informações na tela O que as nossas maiores criaturas encontram as nossas maiores feiras Algo foi errado Quando você passou Algo foi errado Algo foi errado Algo foi errado Uma notícia triste Morreu hoje O filme foi errado Algo 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 foi errado Dado musical do Estação Cultura de hoje, em breve, semana que vem, ele lança o seu próximo disco chamado Boca Braba. E uma das quatro músicas desse trabalho que já estão na rede é o single poético Galope, que você acabou de ouvir aqui ao vivo. Muito obrigada pela presença aqui. Antes de mais nada, Pedro, gostaria que você comentasse um pouquinho da proposta desse novo álbum que está sendo lançado. É o segundo álbum seu, depois de abrir, que foi lançado em 2020. E de lá para cá, o que mudou? De lá para cá, esse disco, Abrir, ele foi um disco que eu fiquei quatro anos escrevendo e fazendo. E eu acho que o mundo mudou bastante nesse tempo, o Brasil mudou bastante nesse tempo. E aí não consegui ignorar essas mudanças. E eu quis fazer um disco que fosse mais ligado à nossa realidade. E fosse mais brasileiro, soasse um pouco mais brasileiro do que o disco anterior, que estava bem sintético, assim. Então, eu sou muito fã de canção brasileira, de música brasileira, e eu queria que isso aparecesse mais nesse trabalho. Você é fã das canções brasileiras e também, claro, de poesia. Afinal, você também escreve. Tem um livro lançado, inclusive, um livro de estreia, que é Kiwi, como é que a gente fala? Pode ser qualquer... Eu chamo de Kiwi, mas não é patenteado o nome da fruta. A escolha do leitor. E a maioria das canções desse novo álbum são de poemas musicados? É, eu musiquei vários poetas contemporâneos, de vários lugares, assim. Foi uma intenção minha, assim, de buscar gente que estivesse falando de agora e falando com palavras de agora, assim. Eu adoro essa palavra treta, que eu cantei agora na palavra, na canção Galope. É, então eu queria buscar essas falas, assim, e colocar dentro da canção. Inclusive, de quem é Galope? Por que escolha? Esse poeta se chama Tazio Zambi. Eu li o livro dele, chamado Cerco, e eu fiquei muito tempo com o poema na cabeça. E isso, assim, é uma maneira de dar uma trapaceada quando tu musica um poema, porque é como se... Ah, é uma coisa que eu achei muito linda, agora vai virar uma letra minha, sabe? Então, eu gostei, fiquei viciado, e quando eu vi, tava musicando, transformei em canção, e achei que casava muito com outras coisas que eu já tinha prontas, sabe? Então, às vezes, esse critério se aplica um pouco também, de tu ir formando um conjunto e aí vendo, bom, isso aqui funciona com aquelas outras coisas, sabe? Pois é, você disse que não tem uma temática específica, mas tudo é bem contemporâneo, bastante urbano também. E você deu uma declaração dizendo que a ideia, a intenção é botar os pingos nos is, sem nunca perder o charme? Por quê? Eu acho que uma canção como essa, a Galope, é uma canção bem irritada, assim, acho que ela guarda uma certa irritação. Mas é isso, acho que essa coisa do charme tá um pouco em ter um cuidado com a palavra e com o som, assim. Senão, acho que ficaria uma gritaria, assim, um pouco gratuita, se fosse pra falar um pouco da irritação que a gente guardou ao longo de pandemia, de ficar trancado em casa, enfim. E aí, é isso, assim, acho que essa questão do charme tem muito a ver com juntar palavras com carinho, pensar elas, assim, amorosamente, fazer um conjunto bonito mesmo. É muito diferente escrever letra de música e escrever poemas? É, eu acho que pra escrever a canção, a gente tá muito preocupado com o som, a gente quer encaixar aquilo dentro de um som que a gente tá produzindo, dentro de uma harmonia, de um acorde. E pra fazer poesia é um pouco mais solto, assim. Inclusive, como eu já faço canção, quando eu faço poesia, eu tento nem me preocupar que seja musicável, sabe? Eu busco ir pra outro lugar, assim, agora eu vou brincar com esse outro brinquedo aqui, sabe? E quando você faz essa transposição com o trabalho dos outros, é muito difícil? Que tipo de adaptação precisa ser feita, o trabalho que você realiza aí? Acho que a coisa mais básica é, chama-se prosódia, assim, é tu não trair a palavra, né? Então, às vezes, por causa de um contexto, o exemplo mais clássico é, as pessoas às vezes cantam, sei lá, eu amo você dentro de uma música, né? Ao invés de cantar eu amo você. E, geralmente, isso é uma escolha de melodia, porque a melodia tá colocada ali daquele jeito. Então, eu tento não trair o som das palavras. Eu acho que esse é o meu maior desafio quando eu musico alguma coisa, é a prosódia. Bom, pra quem quiser conferir esse trabalho, tem uma grande oportunidade amanhã lá na Casa de Cultura Mário Quintana? Isso, a gente vai ter essa experiência, que eu tô super animado, a gente vai fazer uma audição comentada do disco. Eu acho isso uma coisa meio antiga, meio como se fossem as pessoas reunindo em volta de um vinil, assim, pra ouvir. É verdade. E a gente vai ouvir o disco inteiro, vai ter uma mesa debatedora, e a gente vai conversar sobre. Acho que vai ser bem, bem legal. Depois vem o lançamento do álbum completo ainda esse mês. Isso, no dia 14, que é amanhã, tem essa audição comentada. No dia 21, sai o disco. E no dia 28, já tem um show de lançamento. Então, vai ser setembro e sempre as quartas-feiras, sempre essa série de acontecimentos aí do lançamento do Boca Braba. E com algumas músicas já disponíveis nas plataformas digitais. Como é que a gente te encontra por lá? Pedro Cássio, o Pro Bata é meu nome lá e tá em todas as plataformas de som. Muito lindo o teu trabalho, grande prazer te conhecer. Obrigado pela presença. Obrigado por me receber, Dalva. E é com a música do Pedro Cássio que nós encerramos o Estação Cultura de hoje. A gente tem um novo encontro amanhã, às 6 horas da tarde. Muito obrigada pela companhia e até lá! Saio pra comprar cigarro Na esquina da minha cabeça A boca cheia de brasa Fumaça pelas orelhas Saiu pro olho da rua Do bairro da minha cabeça Com um punhado de pedras E uma pastilha de menta Quero fugir com um circo Com um caminhão de lixo Queria ver meus amigos Não pedi por nada disso Mas sigo batendo perna Na cidade da cabeça Quem sabe dobrando agora Alguma coisa aconteça Saio pra comprar cigarro Na esquina da minha cabeça A boca cheia de brasa A boca cheia de brasa Fumaça pelas orelhas Saiu pro olho da rua Do bairro da minha cabeça Com um punhado de pedras E uma pastilha de menta Quero fugir com um circo Com um caminhão de lixo Queria ver meus amigos Não pedi por nada disso Mas sigo batendo perna Na cidade da cabeça Quem sabe dobrando agora Alguma coisa aconteça Qualquer coisinha que seja Un cara que seja Se o voitura Se o voitura Não pedi por nada disso Com um caminhão de lixo Não pedi por nada disso Nem pensar